Os segredos ficam por revelar, mas o sabor inconfundível da aguardente e da amêndoa nota-se a cada dentada. É o pastel de aguardente da Lourinhã, única nacional e terceira da Europa de origem controlada, a par dos franceses conhaque e armanhaque. Um pasteleiro local transformou uma ideia num importante negócio. Lembrando, por que não? Tentar fazer uma coisa de Lourinhã, com algo de Lourinhã. O que a Lourinhã tem de algo é aguardente. Tenho uma receita de pastéis muito antigos que eu não gosto, eu pessoalmente não aprecia, mas essa receita modifiquei toda para chegar a isto. Como é que foi no início aqui na pastelaria? Na pastelaria foi oferecer aos clientes para provarem. Era mais por aí. Posso dizer, em tempos de crise, este verão foi um dos melhores verões que tive, se olhar com todos os pastéis. Ao fim de ano e meio, a pastelaria vende já cerca de uma centena de pastéis por dia. Temos tido mais receptividade fora do cliente neste momento. Agora já é o contrário. Já muita gente quer experimentar e provar. Quando as pessoas encomendam, vêm aqui diretamente à loja ou até já recebem por telefone ou pela internet? Telefone, pela internet também. Já mandei para fora do país mesmo. Pessoas que levaram o mesmo, mandaram a Moçambique, Angola, isso já foi muito mais. Eu a enviar foi só para a França e a Alemanha. Há oito meses que Silvia Batista vê aumentarem as encomendas de mais de uma dúzia de variedades de bombons de chocolate que já criou. São os casos do de aguardente e o de café e aguardente. A bebida despertou a faceta empreendedora e criativa desta pastelaria, que acabou por tornar a atividade os tempos livres no negócio. Eu ia ficar algum tempo em casa, por causa do bebê, e ficava preocupada com o que é que ia fazer. Comecei a fazer uns bolinhos, achei a graça e quis então aperfeiçoar, ir aprender. Foi quando então fui para a Academia Profissional Cake Design. Aprendi a trabalhar o chocolate lá na academia, gostei bastante. E depois comecei a pensar no que é que eu poderia fazer de trabalhar o chocolate para ajudar a divulgar também, de certa forma, a minha terra. E foi quando eu comecei a pensar em fazer o bombom de aguardente. Com as vendas a irem de vento em popa, estes empreendedores pensam já em alargar o negócio ao país e até ao estrangeiro. Com as vendas a irem de vento em porto em porto em porto em porto em porto em porto.